Se eu não apagar o fogo da Amazônia, levanta barreiras comerciais contra o Brasil? E como é que nós podemos fazer frente a tudo isso? Apenas a diplomacia não dá. E quando acabar a saliva, tem que ter pólvora. O pessoal da mídia, a grande mídia, falando que eu chamei de gripezinha a questão do Covid. Não existe um vídeo ou um áudio meu falando... Não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar muito, ok? Caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria quando muito acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. O nóis, o céu! Meu Deus! Meu Deus! Quem vai falar aqui é o Celso Russo Mano, né? Deputado Federal Celso Russo Mano largou na frente na disputa pela Prefeitura Paulistana. Celso Russo Mano e os republicanos têm 24% das intenções de voto. O atual prefeito Bruno Covas do PSTB, que busca a reeleição, aparece em seguida com 18%. Para o terceiro lugar há um empate técnico. Eu não pretendia entrar nas decisões direcionais municipais, mas o Celso Russo Mano é um amigo de velha data. E eu estou pronto para ajudar o governo. Mas como você se sentar aí, não? De acordo com o levantamento, o Tocano Bruno Covas tem 16% das intenções de voto no primeiro turno. Em segundo, aparece que deram bolos do PSOL com 12,4%. Depois, Celso Russo Mano e os republicanos com 12,3%. Essa frente que eles estão criando aí, para combater o presidente Bolsonaro, vai dar em absolutamente nada. A gente pode ter certeza que a gente pode ter que fazer. Se a nova queda do candidato Celso Russo Mano, 20% votariam em Bruno Covas do PSDB. Guilherme Boulos do PSOL, pela primeira vez, está isolado no segundo lugar com 13%. Celso Russo Mano do Republicanos tem 12%. O candidato derrotado à prefeitura de São Paulo, Celso Russo Mano do Republicanos, disse que não se arrepende de ter se aliado a Bolsonaro.